A ministra da saúde Nízia Trindade fez agora à noite um pronunciamento nacional agradecendo o trabalho dos profissionais de saúde que atuaram na pandemia e reforçou a importância de intensificar a vacinação mesmo depois do anúncio da OMS do fim da emergência sanitária de Covid. Um alerta, é hora de intensificar a vacinação. As hospitalizações e óbitos pela Covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas. Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para Covid-19. Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população. Precisamos estar unidos pela saúde, em defesa da vida. Música 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 Música